O My Hero's Violin E aí, galerinha, tudo bem? Vamos pra mais uma pílulazinha musical Dessa vez a gente vai trabalhar com a escala de Ré Ok? Ré, eu vou pegar as duas cordas do meio Essa aqui, essa aqui, beleza? Ok? Então tá, a mesma brincadeira que a gente fez na escala de Lá Que eu acho que vocês já estão fera na escala de Lá Então eu vou fazer a mesma brincadeira As mesmas aberturas na escala de Ré Que eu pego a nota Ré Abro o dedo Abro o outro E grudo o outro Vou na corda de Cá, que é o Lá Ok? Beleza? Olha lá Então eu tenho Ré Abro o Mi Abro o Fá Grudo o Sol Vou na corda Lá Si Abro o Dó E o Ré Ok? Pronto Já tenho a escala de Ré Exatamente como vocês fizeram a escala de Lá Tá? Brinca só com a escala de Ré Lembra como vocês brincaram com a escala de Lá Brinque com a escala de Ré Exatamente a mesma coisa Vocês podem fazer com duas notas Com quatro notas Chocolate quente Que dá quatro notas pequenas E duas notas maiores A gente vai falar sobre isso Que são quatro semicolcheias E duas colcheias Não vou entrar nos detalhes Senão fica tudo louco aí Mas vamos devagar Calma Tá bom? O coronavírus tem que tossir aqui no cotovelo Beleza? Aqui na dobra E vocês podem criar musiquinha dentro da escala de Ré As mesmas musiquinhas que vocês toquem em escala de Lá Vocês podem tocar em escala de Ré Ok? Ok? Jazz Tá? Então é uma musiquinha muito bacana Que eu gosto de escala de Ré Ok? Então Bora brincar com a escala de Ré também Vocês estão aprendendo a escala de Lá Vamos brincar com a escala de Ré Tá vendo? Deu bacana Dois minutos e meio Eu vou falar mais alguma coisa pra vocês Vocês podem fazer uma brincadeira muito bacana Pessoal Se vocês tocam aqui pra mim Ó Toco Lá Mistura com Ré Aqui se põe o dedo no Si Gruda o dedo no Dó Abre o Ré Arrasta pra trás do Si Deu música no Dó Não deu Vocha o dedo no Dó Guga Amém. Amém. Amém, gente, a gente brincar com o violino da mesma forma que vocês brincam com o celular. Vocês têm a capacidade e a criatividade de colocar, puxar joguinho no celular, mudar, instalar, desinstalar, jogar, ganhar, perder. Então, eu sempre digo que se vocês usassem esse mesmo tempo e essa mesma criatividade em qualquer instrumento musical, vocês seriam grandes musicistas. Beleza? Instrumento musical e música na veia. Beijo, tchau. Fui.